Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do meu sangue, corda da cor do rupi. Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do meu sangue, corda da cor do rupi. Foi quando tudo começou, foi há muito tempo atrás, capoeira iniciante, aprendendo sempre mais. Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do meu sangue, corda da cor do rupi. E o tempo foi passando, e o amor não se formou, sempre treinando e jogando, para ser bom professor. Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do meu sangue, corda da cor do rupi. Amarela, laranja, azul, verde, roxa, marrom e etã, hoje ela é toda vermelha, da cor do seu coração. Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do meu sangue, corda da cor do rupi. Muita gente hoje agradece, novo mestre vem aí, corda da cor do rupi. Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do rupi. Muita gente hoje agradece, novo mestre vem aí, corda da cor do meu sangue, corda da cor do rupi. Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do meu sangue, corda da cor do rupi. Mestre de longa jornada, novo mestre vem aí, corda da cor do rupi. Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do rupi. Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do rupi. Hoje vai ter formatura, novo mestre vem aí, corda da cor do rupi. Hoje o mestre do Jesus, que batida meu pé. Hoje o mestre da terra, que batida meu pé. Hoje o mestre tem salvo, que batida meu pé. Hoje o mestre da terra, que batida meu pé. Hoje o mestre da terra, que batida meu pé. Hoje o mestre que eu tenho aqui. Que batida melhor, que batida meu pé. Hoje o mestre da terra, que batida meu pé. Hoje o mestre da terra, que batida meu pé. Aya Ande Amém. 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 Estrela do céu, eu sou uma estrela do céu Eu venho o meu pedido, eu venho o meu pedido Estrela do mar, o meu mar O meu sonho é um pedido Quando eu quero que eu vá fazendo tudo Quando eu quero que eu vá fazendo tudo Eu venho o meu pedido Eu venho o meu pedido Eu venho o meu pedido Pensa na Prodeira Pega essa porta brilheira Só me garantei lá Se é a porta da estrela Eu venho o meu pedido Eu venho o meu pedido Aleluia de Deus Aleluia de Deus Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Obrigado.